A doença de Chagas é frequentemente conhecida por uma doença silenciosa. Progride lentamente até os estágios mais tardios da doença. Mas ela é também conhecida por uma doença licenciosa, porque afeta principalmente populações mais pobres e carentes e com acesso limitado à saúde. A doença é transmitida por um inseto conhecido como barbeiro e principalmente predominante em toda a América Latina, em mais de 21 países, e afeta entre 6 e 7 milhões de pessoas. Sem tratamento, ela pode levar a complicações muito graves, cardíacas e digestivas, e se tornar fatal. Considera-se que mais de 75 milhões de pessoas estão em risco de infecção e cerca de 10 mil pessoas morrem todos os anos. No Brasil, a doença de Chagas causa mais mortes do que qualquer outro parasita, inclusive a malária. Nas últimas décadas, casos recentes de doença de Chagas foram detectados na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e na Austrália. A globalização também leva a doença para fora das fronteiras. Estima-se que somente 7% das pessoas com a doença de Chagas foram diagnosticadas e apenas 1%, 1% de 7 milhões de pessoas recebem tratamento eficaz. Cerca de 2 milhões de mulheres em idade fértil são estimadas cronicamente afetadas por Chagas. E a transmissão da mãe para o filho é uma via de infecção crítica, uma vez que a doença não é detectada ou tratada tanto nas mães como nos seus recém-nascidos. Segundo o IMS, somente na América Latina, mais de 1 milhão de mulheres são infectadas e entre 8 mil e 15 mil bebês nascem infectados por ano. As barreiras que impedem o acesso a serviços relacionados à saúde para a doença de Chagas são inovas, especialmente quando se trata da transmissão de mãe para filho. Hoje, no Dia Mundial da Doença de Chagas, a Unidade tem o orgulho de anunciar o lançamento de um novo programa para a eliminação da transmissão de mãe para filho de Chagas no Brasil, Bolívia, Colômbia e Paraguai. Em 2021, pelo segundo ano, a Fiocruz participa da comemoração mundial do Dia Mundial da Doença de Chagas, que tem por foco as pessoas acometidas por doença de Chagas e aquelas afetadas por esta enfermidade, que ainda hoje é um grave problema de saúde pública. Faz parte da história da instituição, a descoberta da doença e a luta pela sua superação como grave problema de saúde pública. E neste ano, em meio aos efeitos tão dramáticos da pandemia de Covid-19, conseguimos, no esforço institucional e de muitos parceiros, estar construindo e dando início ao projeto rumo à eliminação da transmissão congênita da doença de Chagas na América Latina. O projeto Cuida Chagas. O Ministério da Saúde do Brasil, com apoio da Unidade e a Organização Pan-Americana de Saúde, lança esse projeto de mais de quatro anos para a eliminação da transmissão da mãe para o filho de Chagas. Melhorando o acesso das mulheres e seus filhos a diagnósticos inovadores, soluções de tratamentos e cuidados abrangentes em mais de quatro países. Esse projeto será implementado por um consórcio de parceiros, liderado pela Fundação Oswaldo Cruz. E se concentrará num teste, tratamento e cuidado, através de triagem sistemática das mulheres e dos seus recém-nascidos. A promoção de diagnóstico precoce e da melhoria do tratamento não só mudará a vida das mulheres em idade fértil, curando-as da doença de Chagas, mas também protegerá o futuro de milhões de recém-nascidos. A inovação na saúde é fundamental se quisermos atingir o objetivo de desenvolvimento sustentáveis e eliminar a doença de Chagas até 2030. Esperamos que as ferramentas necessárias e eficazes para a eliminação de Chagas da mãe para o filho sejam a realidade em breve. E aí